Existem três verdades de fé que são professadas pela igreja relativas à Nossa Senhora. Adormição, Assunção e Glorificação. Nossa Senhora da Glória é padroeira de várias paróquias. E hoje nós estamos no bairro Eldorado, em Contagem, para conhecer um pouco dessa paróquia que é consagrada a ela. A paróquia Nossa Senhora da Glória foi criada no dia 31 de dezembro de 1960. O padre Gustavo Nascimento Chaves é o paróquio e já está aqui há mais de 40 anos. Padre, como é que é essa relação aí de 43 anos com a comunidade? Bom, primeiro o seguinte, a primeira parte, eu fiquei aqui oito anos, depois eu fui mandado a Roma estudar, fiquei três anos em Roma. Nesse período eu vim cá uma vez, porque eu voltei de Roma, eu fiz de tudo, né, de professor, né, de aula de seminário, de quimbra, de aula de diamantina, né, de onde eu vim, de onde eu vim, entende? E aí dedicar só mesmo a paróquia, né, esses últimos anos só mesmo a paróquia, né. E a paróquia cresceu muito. De um lado, perdemos várias comunidades, mas cresceu muita gente nova vindo para aqui, né, os prédios, apartamentos, etc, né, a paróquia cresceu. E a gente tinha que dar uma presença maior, né, na paróquia, né. E aqui eu celebro todos os dias, todo dia, né, tem dia de manhã e de noite, tem dia só de noite, né. E estou sempre pronto, disponível para atender pessoas, né, direto e reto, né. A gente está aproximando do Natal, como que é a celebração de Natal, o que é preparado? Temos a novena, né, do Natal, preparando, e no dia do Natal nós celebramos, as missas do Natal, celebramos a missa da meia-noite, nós celebramos às 10 da noite agora, né. É da noite. A outra celebrar às 9, depois às 18 horas a missa, né, no dia 25, né. Então, o nosso Natal é muito bem vivido, bem celebrado, né, entende? É um grande dom, presente que Deus dá à humanidade, Jesus, né, o maior presente. Então, nós vivemos isso aí e não esquecemos dos pobres, né, fazemos cestas, base, né, para ajudar os pobres, ajudar as crianças pobres, né, fazendo presentes, pequenos presentes para dar às crianças mais pobres, fazemos isso aqui, né, na Associação Social, né, fazemos. Então, o Natal é muito bem celebrado, muito mesmo, com muita participação do povo, né, muito entusiasmo, certo? Para nós é muito importante, nós estamos, né, há mais de 25 anos, né, na coordenação, e a importância disso é a dimensão social para toda a comunidade, praticando a justiça social para todas as pessoas que precisam mesmo, pessoas carentes. Nós temos várias ações, né, o Natal Solidário, a campanha, né, para o Norte de Minas. Então, a paróquia sempre atuando na área social. Minha iniciação cristã foi nessa paróquia, né, agora há 20 anos de trabalho como secretário da paróquia, faço parte do Ministério de Música. Então, para mim, é tudo, tudo de bom, a paróquia. Meu envolvimento com a paróquia já é de bastante tempo, desde o final das décadas de 60 e 70, e, infelizmente, aqui fiquei conhecendo a minha esposa, nos casamos, estamos casados até hoje, e, atualmente, eu sempre frequentei a igreja, atualmente participo efetivamente do grupo de leitores para a minha alegria e felicidade, professar a minha fé, como leigo, mas participando da liturgia da palavra dentro da missa, que é muito importante. Particularmente, para mim, ela representa muito, porque quem tem uma família equilibrada, quem acredita em Deus, que vem aqui professar, né, aos domingos, nos cultos, ela representa muito, porque aqui nós nos sentimos, na presença de Deus, sentimos próximo a Ele, e Ele nos ajuda em tudo, e como também as outras pessoas que aqui frequentam. Nosso conselho se chama, é, conselho particular Nossa Senhora da Glória, justamente porque temos a influência da paróquia Nossa Senhora da Glória, temos a orientação espiritual do Padre Gustavo, que sempre nos acompanha, e nós atuamos orientando e auxiliando as conferências, nesse trabalho de assistir às famílias que necessitam de ajuda, tanto espiritual quanto material. São famílias que normalmente estão abaixo da linha da pobreza, né, que precisam, no dia a dia, de alimentos, que passam realmente fome, né, que têm essa necessidade do pão, especificamente, mas que também necessitam de uma orientação espiritual. Com o advento da internet, os nossos jovens hoje parecem que procuram uma resposta muito rápida em cima de situações religiosas que não existem. Então, fazer com que eles entendam que existe uma vida interior e que ela precisa ser trabalhada, precisa ser cultivada e que Deus continua ao lado deles, que Deus não é contra a vida que eles estão buscando, que esses valores precisam ser trabalhados assim, de forma consciente e bem em calma, para que eles possam sentir que Deus não é contra eles, que Deus está do lado deles, está a favor deles. Então, tem que fazer assim, às vezes, uma ginástica espiritual, ou criar condições para que eles entendam essa situação da história de Deus dentro da vida humana. Me sinto muito feliz em poder estar aqui na paróquia e também, com o pouco que eu sou, colaborar com que a paróquia possa crescer em termos de inserção na sociedade, de valorizar aquilo que é próprio da paróquia. A gente tem visto por aí, por onde a gente vai, encontra pessoas, não só entre os leigos, mas também até no próprio clero, pessoas que passaram por aqui, trabalharam, conviveram aqui conosco, participaram e hoje estão, em muitos lugares, até distantes, evangelizando e começaram aqui, inclusive muitos sacerdotes. Para mim, é uma graça muito grande poder fazer parte desse grupo, porque a gente encontra muita paz e a gente sente muita alegria, muito bem acolhida. O Minha Paróquia de hoje está terminando e é fácil você ver sua paróquia aqui também. É só nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O número é o 319-9642-8473. Um Feliz Natal e até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto